A associação pode iniciar ação coletiva iniciada por outra instituição, mesmo sem autorização expressa dos associados. Em 2015, a Associação Nacional dos Consumidores de Crédito ajuizou a ação contra uma empresa de crédito acusada de estimular o superendividamento utilizando publicidade supostamente abusiva. No curso do processo, a instituição foi desfeita e o Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor pediu para assumir o polo ativo. Na época, a terceira turma do STJ extinguiu, sem análise do mérito, a ação. Os ministros haviam concluído que, sob o aspecto da representação, seria inconciliável a situação jurídica dos então representados pela associação dissolvida com a dos associados do novo ente associativo, ainda que, em tese, os interesses discutidos na ação coletiva fossem comuns aos dois grupos de pessoas. Mas, ao analisar o recurso, o relator ministro Marco Aurélio Belize explicou que, no caso concreto, a substituição da ANDEC pela POLISDEC é plenamente possível, porque o microsistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a sucessão da parte autora pelo Ministério Público ou por algum outro colegitimado, principalmente em decorrência da importância dos interesses envolvidos em demandas coletivas. O relator ressaltou que esse entendimento tem como base o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e o artigo 9º da Lei da Ação Popular.